Localizada no município de São Fidelis, estado do Rio de Janeiro, a pousada Beira Rio Salão de Festas, possui uma estrutura completa para sua estadia. Você vai desfrutar de um lugar que reúne beleza em pleno contato com a natureza. Uma vista encantadora para o Rio Paraíba do Sul, que irá surpreender e agradar até os mais exigentes olhares. Diversos ambientes que foram cuidadosamente preparados, com o intuito de oferecer a você a paz e a tranquilidade tão desejada. Quartos climatizados, com requinte e bom gosto. Suíte com hidromassagem, para ocasiões especiais. Área com piscina, churrasqueira, open bar, pista de dança também climatizada. Um lugar ideal para a realização da sua festa. Casamentos, confraternizações e muito mais. Você ainda tem a opção de alugar com ou sem decoração. A melhor festa, no melhor lugar. Pousada Beira Rio, Salão de Festas. Um local projetado para os seus melhores momentos. O Emílio Maia Santos, 1384. Bairro Coroados, em São Fidelis. Pousada Beira Rio, Salão de Festas. Um lugar que vai encantar você. Reservas pelos telefones 22 2758 2075 ou 99956 3638.